Olá galera do meu canal, eu sou Tom Hitz E galera, também aqui com mais um vídeo Galera, hoje a gente vai fazer um react De um drop Eu não sei o nome Drop E nós E vilões Pio E o geração Pio Pio geração Chama A galera que está Participando aqui Dessa lista que eu tenho Não sei se vai ter mais É o 7 Chikain Gio Gio Matso A Felicia E o TK E tem uma música de 6 minutos Eu vou tentar fazer assim Eu vou fazer esses 4 sons E depois a música de 6 minutos Como está aqui a lista Entendeu E a gente vai começar com 7 Certo 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 Eu nunca consigo falar o nome bem certo Até hoje E vai ser logo do Team Tapping Todoroki Boku no Hero Boku no Hero Nossa Boku no Hero É tão bom Eu gosto muito Boku no Hero Não sei vocês Mas eu gosto Muito Então a gente vai começar Com 7 E caindo E talvez eu vou falar alguma coisa Depois desse Evitar Então Telinha cheia Vamos Vamos lá E Tirar O Guto E Vai Meu coração é quente Mas eu o congelo As 5 a 13 no caminho tão singelo A dor que eu carrego por dentro venero Faço de força pra alcançar o que eu quero Sigo calmo na conduta Não importa as circunstâncias Tenho que vencer a luta Essa espleta Eu treino pra isso e nada muda Acha mesmo que vou precisar da sua ajuda Não 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 Estamos abaixo de zero Do pé de vitalidade Te faço sentir de pena Sempre focado Tô atento no que eu quero Sou contra tudo que você acredita Como certo Aquele fogo habitando Membucu Credo bem pequeno Já me sinto do Você não sabe de copa Eu acho que é pô Eu sei que me amassou Tanto que eu vou Então Não Vou deixar você me controlar Não vou ser quem você quer Entender Todas as visões que cê fez Eu passava a mudar Quando eu sempre Melhor que você Entender Quer dizer que eu tenho um irmão Que antes não se encontrava vivo Tabi, eu sei do seu sofrimento Mas cê não precisa fazer isso Eu sei que não é culpa sua Mas essa luta deve acabar aqui Entendo os seus ideais Mas cê não vai encontrar a paz assim não Eu posso fazer Mas nada pra fazer meu mano Aqui pra lutar Combatendo todos os seus planos Não passa o que cê passa Eu continuo abastando Eu sei o que eu faço É o hábito continuar queimando Fogo contra fogo Tudo dentro do jogo Mesmo tu sendo meu mano Tudo se incendiou Tudo se incendiou Tudo se incendiou É fire, ah estamos a partir de zero Dupla de virtualidade Te faço sentir em plano Sempre focado Tô atento no que eu quero Se eu conta tudo o que você acredita Como certo É fire, ah estamos a partir de zero Dupla de virtualidade Te faço sentir em plano Sempre focado Tô atento no que eu quero Se eu conta tudo o que você acredita Somo só tu ano Olha que para tudo Drap e geek O seco tá aí Cara, achei a beat um pouco alta Pra tua voz Não sei Se era um pouco pra Se era assim mesmo Que tu queria Mas achei a beat um pouquinho alta Pra tua voz Apareça pra mim Que tava meio alta Não sei Se foi qualização Não sei Mas achei um pouco alto O beat Tipo Deu pra ouvir a tua voz Só que Tava Tipo Mesmo tom Sabe Não sei Vamos dar uma olhada Tá Bonita Pra caralho Nossa Mas achei Um pouco Um beat alto Pra voz dele Não sei Parece Pareceu pra mim Sabe Não sei Esse meu fone É bom Cara Eu Tipo Tava escutando a voz dele Só que o beat Tava tipo Pouco alto Sabe E vamos lá Treta Treta É Galera Faz muito tempo Que eu não faço Só um Pro second time Tá É Acho que vocês Têm sentindo isso Porque eu faço Porque eu faço mais De talento E de gente mais Tipo Não pequena Mas que Pô Muita gente Pede aqui React Entendeu E eu faço um pouco Mais E gente mais Tipo Tá começando Ou Preciso de dar ajuda Entendeu E Galera Eu tenho uma treta Tá Com o second time Tá É Infelizmente Eu tenho Entendeu Uma Nem é uma Tanta Sabe É algo Que Até hoje Eu não Não me sinto Bem Falando Do certo Certo Time Tá É Infelizmente Tem coisas Que acontece E eu Tipo Meio que eu Fico puto Entendeu Então Se ele Vê esse vídeo Ou alguém Vê aí Gosta Dele Eu Não Tipo Eu Vai agir Mais Esse som Porque tem Pessoas Que eu Gosto Entendeu Aqui Desse drop E pessoas Que Sempre Estão Falando Comigo Entendeu Ou Sempre Participaram Lá do Canal Entendeu De alguma Forma Para 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 Falar A Verdade A Minha Tanta Com Sete De Caim É Mas Que Tipo Todo Não Sei Se Aconteceu Alguma Coisa Com O Whatsapp Dele Entendeu Ele Foi Me Broqueou Não Sei Só Sei Que Ele Pegou A Gente Tava Fazendo Projeto Com Talento De Rap Geek E Ele Do Nada Ele Desistiu Sabe Do Nada Desistiu A Gente Tava Fazendo Tudo Certinho Entendeu E O Cara Se Tornou Grande Entendeu Entendeu A Parte Dele De Se Tornar Grande Entendeu De Ser Famoso Mas O Cara Quando Eu Tava Pequeno O Cara Tava Falando Com A Gente Tava Conversando Parece Que Deu Uma Desumilde Assim Comigo Entendeu Não Sei Se Alguma Coisa Falei Ele Não Gostou Mas O Que Pareceu Foi Isso Entendeu Ele Foi Uma Tipo Um Pouco Desumilde Assim Com A Gente Entendeu A Gente Tava Fazendo Um Projeto Bem Da Hora Entendeu Com Talento De Rap Geek E No Fim Ele Tipo Me Bloqueou E Desisteu Do Trabalho E Me Senti Meio Que Traindo Entendeu Mas Eu Tô Reagindo Só Mas Tipo Pra Vocês Falar O Tom Tá Com a Cara Tipo Tipo Não Querendo Fazer Mas Tipo Eu Tô Fazendo Tô Fazendo E Eu Vou Fazer Entendeu Vou Deixar Minha Crítica Como Eu Deixei Entendeu E Tipo Não Sei A Gente Vai Um Dia Conversar Eu Até Hoje Ainda Tô Com Essa Puga Na Cabeça Mas É Isso Só Queria Falar Antes Que Alguém Fale Alguma Coisa Eu Eu Tô Falando Tipo Eu Tenho Uma Treta Com Ele E Uma Raiva Que Ele Nem Sai Bios Que Eu Tenho Dele Que Deixou Eu Triste O Cantor Do Talento Triste E Pra Mim Isso Pra Pra Mim Eu Achei Desumilde Entendeu Desistindo Do Trabalho Depois Só Por Que Cresceu Algo Assim Sabe Ou Não Não Sei Mas É Isso Esse É O Meu Meu É É É Treta Eu Falar Entendeu Mas É Isso Valeu Falou E É Nóis Se Um Sete Time Quiser Falar Comigo Meu Meu Instagram Tá Aqui Embaixo Só Vim Falar Ou Comentar Aí Beleza Valeu Falou E É Nóis Se Um Inimigo Eu Vivi Em busca De algo Que sempre Esteve Comigo Eu Li Que Seria Uma Lenda Desde Do Meu Próprio Livro